Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Juninho, galera começamos aqui mais um vídeo e hoje eu estou trazendo o Green Soul novamente aqui, Green Soul para todos aqui né, e agora galera, eu estou jogando aqui no iPhone, há poucos dias atrás ele saiu né, eles lançaram uma versão para iOS aí né galera, e eu comecei a jogar aqui novamente né, porque para mim jogar aqui no iPhone é mais fácil do que jogar no emulador né, no emulador de Android né, por isso que eu estou jogando, que eu estou jogando mais, que eu estou dando mais atenção nesse daqui, nessa nova conta aqui, então é isso aqui galera, eu vou estar mostrando para vocês como está né, eu estou no nível 10 né galera, vou estar mostrando para vocês como está a minha base, meu castelinho aqui e tal, eu fiz uma grande, uma enorme área aqui né, bem grande mesmo, eu tentei copiar um pouquinho tá, aquele castelo que está lá no Android sabe galera, mas essa aqui, essa parte aqui está maior tá, essa parte aqui de fora está maior, aqui dentro aqui também ó, está um pouco maior do que do Android tá vendo, estou com muitos baús né galera, agora vou estar mostrando para vocês um por um ok, esse primeiro baú aqui galera, é onde eu coloco as armas tudo, as minhas armas né, aqui é um pouco de tranqueira, deixa lá, isso aqui é o baú de comidas né, que eu coloco aqui, esse aqui é outro baú que eu jogo qualquer coisa lá né, pele, esse pano aqui, mato, corda, aqui é o baú de madeiras né, esse aqui é o de pedra, esse aqui é desse couro, desse couro ali né, esse aqui é semente, esse aqui nada, esse aqui é machado e picareta né, tem que ter né, lógico né galera, e aqui é o baú de cobro, como vocês verem né galera, eu ainda não construí nada tá, não montei nada aqui ainda, porque eu vou tá saindo, vou tá pegando um pouco de recursos lá né galera, pra gente tá montando as nossas coisas aqui né, e é isso que a gente vai fazer galera, beleza, tranquilo galera, então eu só vou ver o que que eu tenho aqui, de comida né galera, por enquanto eu tenho só aquilo ali ó, porque eu não vou ter nada, é, então eu vou fazer assim, vou levar essa daqui, é pra gente, não ficar, sim, não ficar, ficar sem nada lá, pra aumentar nossa vida né galera, beleza, eu vou tá tomando, não aqui cara, vou tá tomando essas duas águas aqui galera, beleza, eu coloco aqui, depois eu coloco ela em outro lugar né, então galera, de começo é isso aqui, tá vendo, tá ficando bacana, tá ficando legal, eu tô dando atenção maior também pra esses itens aqui ó, que é corda, esse mato aqui, esse pano aqui, e essa pele aqui tá vendo galera, eu tô dando muita atenção nisso aqui, tô pegando bastante mesmo tá, pra quando a gente tiver num nível considerável aí, a gente ter bastante roubo pra fazer, porque é isso que tá faltando no, no Android né galera, na conta que tá no Android, é isso que tá faltando né, então eu estou, comecei dessa vez eu comecei certo, porque naquele lá eu comecei bem errado né, bem errado mesmo, e vamos tentar pegar o máximo de recursos que a gente puder né galera, porque o principal aqui é pegar madeira, mato e madeira, mato né, pele, comida, cida também, eu vou pegando aqui, vocês vão ver né galera, beleza, porque é os itens mais, sim, é, mais importante que a gente tem né galera, que a gente precisa, e é o que eu vou tá pegando aqui né, vamos lá galera, então eu vou, vou fazer o seguinte aqui, como não vai ter como, acelerar o vídeo, eu vou dar um pequeno corte aqui viu galera, e quando, e quando, eu ia fazer o que eu, nossa, eu esqueci de pegar, pegar aquelas armas lá cara, porra eu sou idiota demais, eu esqueci de pegar aqueles trem lá galera, Ó, brincando Tá bom, eu vou continuar aqui, galera, tá? Quando eu terminar aqui Ou surgir alguma coisa de importante aqui A gente volta Então, galera, voltamos aqui já É... Depois eu vou estar mostrando pra... Só vou matar esses dois aqui Caraca, mano É, deixa eu pôr essa aqui, ó Beleza Vou estar... Não, vou jogar essa aqui fora, não Que eu vou precisar disso aqui Vou precisar Vou precisar desse... Desse barrilzinho aqui Então, vou estar deixando aqui, né, galera Ele aqui Como vocês estão vendo aqui, né, galera Isso aqui é o que eu sempre pego, tá vendo? Mato, corda, semente Esse pano aqui Olha, sempre quando eu venho farmar aqui, galera Pode ser em qualquer... Qualquer mapa Ou sendo ele nível 1 Nível 2 Nível 3 Eu sempre vou estar pegando Esses recursos, galera É os que não... Os recursos que não pode faltar, né, galera E eu... Naquela conta lá Tá no Android Eu vacilei, né, galera Eu vacilei mesmo Deixei faltar essas coisas Que é as coisas mais importantes, né Que a gente precisa ter Mas dessa vez não, galera Dessa vez não Tá vendo? Viu? E é isso, né, galera E eu vou farmando aqui De boa Tranquilo, né Quando surgir alguma coisa complicada Eu caio fora E por aí vai, né, galera Eu só vou pegar aqui Só vou terminar de pegar as coisas aqui, tá E qualquer coisa a gente volta Então, galera Voltamos aqui já, né Já está bem no final aqui Só vou ver como é que está aqui a mochila Beleza Falta mais algumas aqui Já estamos bem aqui no final, né, galera Eu vou estar mostrando direitinho pra vocês E o que eu vou estar O que eu peguei, né O que eu vou estar pegando aqui Daqui pra frente, né, galera Tá, aí, ó, beleza Agora, esse que eu vou jogar fora Por quê? Porque eu preciso vir aqui, ó Nesse boot aqui que eu mataria Tá vendo? Eu preciso pegar esse aqui, galera Foi o que eu precisava, tá vendo? Então, galera, muito bacana Muito legal Então, é isso aqui, ó Tá vendo? É, eu vou estar matando Esses Esses leprosos que ficam aqui Tá vendo? Os que sobrou, né Os que sobrou Vou tentar dar um finito Eu acho que era só esses também, né Eu também não dá pra pegar mais nada Já tá tudo cheio Já tá tudo cheio Inventário cheio, lotado E tem mais essa bolsa aqui ainda Que eu não É, que eu não olhei, mano Vou pegar esse aqui Eu vou pôr aqui por enquanto Só pra gente estar Colocando aqui, galera Tá vendo? Eu pego esse aqui de volta Eu queria estar levando isso aqui Mas, infelizmente, não vai dar Beleza Então, galera Então, é isso, né Não tem mais aqui Ó, tanto aqui, gente Tem mais coisas pra gente ver aqui É bastante semente Eu gosto Eu tô Eu tô pegando muito É muita semente, galera Tô dando atenção Muita também É pela semente Que lá no outro lá, galera Eu não pegava isso Eu não pegava semente Deixa eu ver como ficou aqui Tá bacana Tá bacana Tá legal Então, galera Então, é isso que eu vou sempre fazer, tá Vou sempre fazer isso Vou sempre pegar Essas coisas aqui, né É o loot É o farm Que eu sempre tinha que ter feito, né Só que eu não fiz isso E eu nunca fiz Eu não fiz isso, né, galera Era o que eu tinha que ter feito No Android sempre Desde o comecinho, né E eu não fiz isso, né Eu não fiz isso Assim, foi erro meu mesmo, né Mas agora eu tô Tendo a chance aí De começar certo, né, galera De fazer os treinos tudo certo Você viu Eu sou nível baixo Ainda não tenho nada Eu vou fazer Tudo o que eu tava fazendo lá No Android Eu vou tá fazendo aqui também Vocês vão ver Quem tá começando o jogo aí Vai ter a chance aí, né Aqui é o mais outro Mais outro boot Mas deixa ele aí Vou ter a chance De mostrar tudo Que eu fazia lá Vou tá fazendo aqui, né E aqui vai ser melhor Por quê? Porque eu estou No nível baixo aqui, né, galera Isso é muito bom Muito bom E aqui também, ó Essa Já foi lá Deixa eu ver Peraí Entrou lá E aqui, ó Umas morra dos renegados Galera Eu ainda não vim aqui É É onde eu vou tá Vindo aqui pra vocês Vou tá mostrando isso aqui Pra vocês Né Porque lá no Android Eu não fiz isso Eu não mostrei pra vocês Eu não mostrei Eu indo lá Então vou tá Tenho agora Tenho essa chance aí, né Novamente E é o que eu vou Estar fazendo, galera Beleza? Entrar por aqui Ó, que tem uma portinha aqui também Tá, depois eu faço isso, né Agora eu vou pôr Aqui, ó Carne Ele, tá vendo? Tá juntando já Já tá ficando bem bacana Bem legal, né, galera Bem legal mesmo Agora eu vou pôr a semente aqui Deixa eu ver Aqui, ó O cobre Aqui Beleza, ó Bacana Não Aqui, ó Sei que tem um baú aqui livre Não tem aqui, ó Tem esse aqui, ó Eu vou pôr esse pano aqui Vai ficar nesse baú aqui Muito legal, né, galera Muito legal Agora eu quero o urto Cadê o urto? Tem um aqui Esse aqui, ó Bacana Bacana Então Todos os baús aqui Já estão Cheios, né, galera De coisas aqui, né Deixa eu ver o que falta Não, falta mais nada Então eu vou fazer o seguinte aqui Vamos ver Porque eu vou começar A montar nossas coisas, né Por exemplo Duas desse aqui, ó Então eu vou pegar Dois matas aqui, ó Mato É mato, meu amigo Cadê a porra do mato? Gente, eu olho Eu olho esses Esses trem tudo Mas não acho a porra do mato O que que é isso? A sede A merda da sede, cara Não vou deixar morrer, galera Porque Eu preciso montar as coisas aqui já, né A gente já está em falta De bastante coisa, né, galera Então Vamos montar aqui duas Hortas pra gente Já vamos Já vamos deixar ela lá Aqui no canto Aqui, ó Aqui, ó Vou pôr Uma aqui, ó E a outra eu ponho aqui, ó Muito legal, né, galera Muito bacana mesmo Muito bom Muito bom Agora o que mais Que a gente precisa fazer? O poço vai demorar Vai demorar É, vai demorar Bastante o poço ainda Então Por enquanto O poço A gente vai ficar sem poço, galera Eu vou montar isso aqui agora Eu vou pegar A pedra que está aqui, ó Tá vendo? Eu vou fazer uma só Porque dá pra fazer só uma, né Dá pra colocar só uma Então É só uma que a gente precisa, né Vou pôr aqui, ó Aqui, ó Beleza Perfeito, galera Tá ficando top, top É... Quer ver? Deixa eu ver agora O que que falta pra gente aqui? Vou fazer, né Esse aqui não Eu não tenho espaço ainda Pra fazer isso aqui Vou, vou Eu vou estar vendo Um espaço bacana aqui, tá, galera Pra gente estar montando O resto dessas coisas, né Como Essa gaiola de curvos É... Essa função Misa de carpintaria Misa para Debastar pedras Beleza? Vou estar Eu vou estar vendo Locais aqui Bacana aqui, viu Galera, pra gente Aqui, tá Deixa eu pôr Aqui Beleza, beleza Beleza, beleza Deixa eu guardar As coisas aqui, né Galera, pra gente Não ficar Ficar com Ficar top Beleza Deixa eu pôr aqui Agora eu vou fazer O seguinte Cadê? Eu quero É a semente Cadê a semente? Bora achar a semente Que é difícil Aqui, ó Beleza Vou pôr essa semente aqui, né Pra poder Ter alimento já Bacana Então, galera Então é isso aqui, né A gente já tá ficando Top Tá ficando bacana Tá ficando legal Mesmo, tá É... Vamos pôr aqui Comida pra assar Já também Pra começar A ter carne assada Sei que demora Bastante isso aqui, ó Dez minutos Tá, deixa eu ir assando A nossa carne Nossa plantação aqui E é isso, galera Eu vou tá Eu vou tá fazendo Mais coisas aqui Eu vou tá Subindo De nível aqui, né É... É... A única coisa Que eu vou tá fazendo Em off É subir o nível Do nosso carne aqui, tá Estamos no nível 12 Eu vou chegar até lá No nível 15, né É... Pra gente poder Terminar de montar As nossas Nossas coisas, né O resto das nossas coisas Que é É... Isso aqui O poço Tudo, né, galera Tudo Tudo Isso aqui que a gente precisa, ó Então eu vou tá Fazendo isso aqui em off Vou tá subindo o nível Em off aqui, tá É... Vou tá Aumentando Nossa casa pra cá, ó Pra cá Pra frente E até Quem sabe aqui Pro lado aqui também, né Galera Então Vou tá fazendo Assim aqui em off, tá Galera É... Eu vou ficando por aqui Espero que vocês gostem Desse nosso novo começo Aqui no Gunsoul É... Vou ter a chance aí De... De mostrar pra todo mundo Aí pra todos Que estão começando No jogo aí, né Vou tá Tenho a chance De passar dicas Pra eles também E de pegar dicas Também Com vocês Pra vocês, né Galera Porque eu tô aqui Pra isso também Pra pegar dicas Com vocês E pra passar Dicas pra vocês, né Do que eu sei, né É... Eu vou tá Tudo que eu fizer lá Que eu fiz no Android Eu vou tá fazendo aqui Pra vocês Pra vocês Pra vocês É que dá pra fazer mesmo Até nível baixo Quem tá começando, tá É... Como vocês estão vendo Aqui, ó Comecei Tô no começo ainda, né Então eu vou tá Fazendo coisas lá Que eu fiz Que eu fiz lá Vou fazer aqui E é isso aí, galera Espero que vocês gostem É... Se gostou Já deixa seu like Se inscreve no canal Se você for novo aqui Ativa as notificações Pra você não perder Os vídeos do canal aqui Beleza? Conto muito com esse apoio De vocês E com essa ajuda também Beleza, galera? Então, muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu e... Fui! Tchau! 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 Tchau!